Quando eu era criança, eu tinha uma bicicleta, mas eu tinha um sonho de ter uma moto. Então eu trabalhei, conquistei a minha primeira motocicleta, mas com o tempo essa motocicleta não estava mais me satisfazendo. E eu queria uma motocicleta com uma cilindrada maior. Então eu dei o melhor de mim, sonhei, acreditei em mim que eu era capaz, trabalhei e conquistei a minha Titan 160. Daí vieram os novos sonhos, novos planos, e então eu conquistei a minha moto de trilha, galera. E tá aí, pra você que tem um sonho, que quer realizar, acredite em você, corra atrás, porque se você acreditar em você, você vai ser capaz. Em todas essas motocicletas que vocês viram, se eu falar que foi fácil pra vocês, eu estaria mentindo. Mas eu acreditei, batalhei, visitei todos os obstáculos que a vida tinha me oferecer, assim como eu estou vencendo. E foi sonhando que eu consegui todas elas. E foi sonhando que eu consegui todas as motocicletas que a vida tinha me oferecer, assim como eu estou vencendo.